Oi, gente! A aula de hoje é sobre os moluscos. Então, filo molusca faz parte do reino animal e a gente vai conversar sobre as características gerais desses animais e também vai trocar uma ideia com a nossa convidada especial. O corpo dos moluscos é basicamente feito de músculos, por isso que eles chamam assim, e é revestido por uma pele bem úmida, cheia de glândulas mucosas, por isso eles têm um tato meio gosmento, assim. O corpo deles muitas vezes possui concha, as conchas podem ser assim, uma peça única em espiral, ou elas podem ser também divididas em duas valvas, que nem das ostras, ou elas podem ser também conchas internas, que nem da lula, por exemplo, se alguém já viu uma concha interna de uma lula, é uma estrutura transparente que fica por dentro do corpo delas, não por fora. Então, a gente vai falar sobre os três principais grupos de moluscos, que são os gastrópodes, essa pessoa é um gastrópode. Por que elas são chamadas de gastrópodes? Porque o corpo, cabeça, pé, massa visceral, que seria o equivalente à nossa barriga, então a barriga dela, a massa visceral, está por baixo do manto, que é essa parte que recobre aqui a parte de cima, e o pé dela está por baixo, aqui. Tudo isso daqui é um grande paizão. Então, ela tem o pé e a barriga colados um no outro, gastropodos, gastrópodes. Elas têm um modo de perceber o ambiente que é baseado em tentáculos que ficam na região da cabeça, é um animal com simetria bilateral, a gente consegue partir, não vamos fazer isso, mas a gente conseguiria partir ela em duas metades que são espelhadas uma da outra. A gente vai fazer isso só na nossa imaginação. E ela tem, então, uma região que é responsável por uma coordenação nervosa aqui na cabeça, então tem uma cefalização que é típica dos animais que têm simetria bilateral. Os tentáculos dela ajudam ela a perceber a luz, mas ela não forma imagens muito maravilhosas, outros moluscos formam. E aí ela tem aqui os tentáculos para perceber o ambiente e a boca fica logo embaixo. Este molusco sem concha, que é uma lesma, que faz parte do grupo dos gastrópodes, é um molusco terrestre, né? A gente está observando aqui, ela está no ambiente terrestre, não está no ambiente aquático, mas a maioria dos moluscos é aquático. Então, são três grupos principais de molusco. Gastrópodes, cefalópodes e bivalves, todos eles têm cabeça, pé e massa visceral. Então, são animais com simetria bilateral, e isso tem a ver com a luz da cabeça, tem uma cefalização, eles têm uma massa visceral onde ficam os órgãos internos, que nem a nossa barriga, e eles têm o pé. E no caso dos gastrópodes, o pé é grudado na barriga. Então, por isso que eles chamam gastro, barriga, pó, dos, pé. Os cefalópodes têm o pé grudado na cabeça. E os bivalves, a característica mais marcante deles é que a concha deles é dividida em duas válvulas. Eles abrem e fecham em cima, por isso que eles têm esse nome. O zofilo molusca é o segundo filo com a maior biodiversidade do reino animal, só perde para os artrópodes. Pronto. Xixi. Ok, gente. Então, é um... Pode? Pode, pode. É muito biodiverso o grupo, e aí aqui eu tenho várias conchas diferentes de gastrópodes, e são muito distintas entre si, olha, os formatos, tem umas que são mais redondinhas, tem umas mais alongadinhas, e todas elas são de caramujos, no caso desses caramujos aqui, e todos são aquáticos. Faz todos somarinhos. Então, temos vários formatos diferentes, e sempre tem um espacinho dentro, ó, que é do tamanho que tem que caber a massa visceral daquele bicho, quando ele está daquele tamanho. A concha, ela vai crescendo junto com o gastrópode. Então, quando eles nascem, eles têm uma conchinha bem pequenininha, que é do tamanho dessa pontinha aqui. E aí, conforme eles vão crescendo, eles vão aumentando, depositando camadas, e aí a concha vai crescendo junto com o bicho. Então, desde que o caramujo nasce, até ele morrer, é a mesma concha que ele tem a vida inteira, e ele vai aumentando ela para ela se adaptar às necessidades dele. Dona Lesma grudou na concha do caramujo agora nesse momento. Então, aqui dentro dessa cavidade, que vai ficar a massa visceral deles, e o corpo fica para fora, e num momento de estresse, ou necessidade de fugir de um predador, ou alguma coisa assim, eles vão modificar o formato do corpo deles, porque é basicamente músculo, e vão entrar dentro dessa concha e ficar protegidinhos lá dentro. Agora a gente vai conversar sobre a Lesma, que é uma exceção para a regra dos gastrópodes, porque ela não tem concha. Então, a Lesma tem na região da cabeça quatro tentáculos, dois que são maiores zões, assim, que têm células fotossensíveis, a gente vai chamar de olho. E aí, dois que são menorzinhos, muitas vezes são ramificados, que nem era essa daqui, e ficam bem próximos da boca dela. A boca dela é ótima, né? Então, ela está tateando, procurando o que comer. A gente chama esse comportamento de forrageio, quando o animal está buscando alimento. As Lesmas comem vegetais, basicamente, folhas de plantas que estão vivas, serbívoras, e a gente pode mexer nela sem problema, não é necessário ter nojo. Porém, não é bom a gente mexer na Lesma e depois pôr a mão na boca. Porque elas não transmitem nenhuma doença séria, mas elas estão o tempo todo na terra. E aí, elas podem passar alguma bacteriosa idiota para você, se você botar a mão na Lesma e depois botar a mão na boca. Não faça isso. Olha só, gente, essa é a barriga da Lesma, a parte de baixo. Na verdade, a parte do pé é essa parte mais esverdeada, que tem esses movimentos ondulatórios, assim, ó. E ela secreta bastante muco embaixo, que ajuda ela a deslizar pelos suportes, sem que ela se machuque e de uma forma mais eficiente. Olha que legal o movimento. Como os tentáculos delas são órgãos sensoriais muito sensíveis, ela tem um comportamento bem legal de proteção dos tentáculos, que é o seguinte, ó. A gente toca ela, recolhe eles. Essa aqui já está sem vergonha. E aí, depois ela coloca eles para fora de novo. Então é isso. Nós encerramos a participação da nossa amiga Lesma, que está muito grudada na minha mão nesse momento. Não consigo me soltar. E eu vou esperar ela sair daqui, depois que eu acordar do meu cochilo. Tchau! Tchau!